Aqui nós estamos no Espaço da DECA, um dos patrocinadores do Janelas Casa Cor Sergipe. E aqui a gente fez uma brincadeira entre o uso e abuso das texturas nos tons negros. Todos os revestimentos, vidro, metais, concreto, todos eles brincando com o nuance da cor preta. A ideia já foi um partido de uma exigência do evento, que o tema é Janelas Casa Cor Espaços de Cura. Dentro dos espaços de cura, a gente tinha que revisitar a questão do morar dentro da pandemia. A gente começou a refletir que, mesmo estando dentro de casa, as pessoas estavam tão conectadas o tempo inteiro umas com as outras, tão conectadas com internet, televisão, computadores celulares, o único momento que elas se encontravam desconectadas e só era no momento do seu banho. Então, através desse sentimento, a gente partiu para buscar essa atmosfera. Isso também justifica a nossa escolha quanto aos acabamentos que nós utilizamos aqui nesse espaço. Tonalidades que vão do cinza chungo ao preto. Os materiais rústicos, como a pedra toritama, a bancada de concreto moldada aqui mesmo e a brita. Isso tudo compondo com o mobiliário escolhido. O piso que nós utilizamos aqui nesse ambiente é uma pedra 10x10. Ele é comumente utilizado em parede. Nós utilizamos da licença poética para poder utilizar ele no chão. E a sala de banho, o black space, foi pensada exatamente para isso. Que seria um momento de reflexão, de autoconhecimento, de cuidado com o eu interior. Revisitar seu eu interior é muito importante nesse momento de desconexão que é o banho. Legenda Adriana Zanotto